Escapa bem ali pelo meio o Leandro, e ele vai levando, e ele vai levando, e o árbitro marcou o pênalti. Tá marcado o pênalti contra o Figueirense, pênalti no Leandro. O Rodrigo Souto vai argumentar com o árbitro, o William também, o goleiro também, que o jogador do Figueirense tropeçou e por isso caiu em cima do jogador do Palmeiras. Esse me parece o argumento aí dos jogadores do Figueirense. E o Edivaldo Elias da Silva, que é paranaense, não titubeou, marcou o pênalti. Aí, Vilaron, o lance. Vamos acompanhar. Jota, mas o fato, de fato, ele tropeça, mas o fato de ter a intenção ou não de fazer a falta, não tem relação nenhuma com o fato da falta ter existido. Pênalti bem marcado, uma grande jogada do Leandro, que recuperou a bola do lado esquerdo, cruzou em diagonal todo o campo de ataque do Palmeiras até sofrer o pênalti. Pênalti muito bem marcado. Vai bater Allan Kardec, tem 10 gols no campeonato. Aí o goleiro Thiago Volpe, dando uma catimbada ali, né? Allan Kardec pede autorização mais uma vez pro árbitro, pra ajustar a bola ali na marca do pênalti. Cinco minutos de jogo aqui em Londrina. Pênalti para o Palmeiras, Allan Kardec vai bater. Expectativa no estádio do Café. Aí vem a autorização do árbitro. Allan Kardec vai pra bola, pé direito. GOOOOOOOL! É do Palmeiras, Allan Kardec. Foi com tranquilidade, com consciência pra bola, né? Me parece até que esperou a definição do goleiro. Olha aí, ó. E aí ele rolou a bola pra fazer Palmeiras 1 a 0 aqui em Londrina. Olha que chegada a bola, Allan Kardec cortou, caiu. Marca, pênalti o árbitro. Dois minutos e meio do segundo tempo. Pênalti para o Palmeiras. Douglas Marques de novo, hein? Foi ele que cometeu o pênalti no primeiro tempo. Vilaron. Pênalti, mais uma vez. Assim como no primeiro tempo, ele chega ali, atropela. Veja só. Ali por trás a gente percebe. Ele chega e pega o Ananias por trás ali. O Ananias até desacelera um pouquinho, mas o Douglas tentando buscar a bola, mas acerta só o jogador do Palmeiras. Pênalti, claro. Tiago Volpe, o goleiro, falando com o árbitro. O zagueiro que cometeu o pênalti. Diga, André. O Palmeiras tem dois cobradores oficiais de pênalti, né? O Vinicius está no banco e o Allan Kardec. O Allan Kardec tentou convencer o Mendieta a bater, mas o Paraguai chamou a responsabilidade. Mendieta vai bater então, hein? Olha o Tiago Volpe ali, ó. Tentando botar pressão para cima do batedor, né? Três minutos do segundo tempo aqui em Londrina. Autorizado. Vai para a bola. Gol! É do Palmeiras, Mendieta bate bem o pênalti. Nenhuma chance para o goleiro do Figueiraz. Viva o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras faz 2 a 0 no Figueira. E cheio, o lance cheio de curiosidade, Jota. Primeiro, que foi antes dos cinco minutos, como aconteceu no primeiro gol do Palmeiras. Segundo, pênalti cometido pelo mesmo jogador, pelo zagueiro Douglas. A jogada pela esquerda, o jogador do Palmeiras fechando pela área na diagonal. E agora, na cobrança do Mendieta, no mesmo canto que o Allan Kardec chutou no primeiro tempo. Anselmo fez o quarto do Atlético do INS. Ananias levantou! Gol! É do Palmeiras, Allan Kardec! Uma infelicidade do goleiro Thiago Volpe. Ananias levantou. Olha o desvio. E o goleiro ficou no chão. É, a bola desviou ali no zagueiro. Allan Kardec devolveu para o Juninho. Vai bater para o gol. Curtou, rolou! Gol! É do Palmeiras, Serginho! Juninho! Quarto gol do Palmeiras no Figueirense aqui em Londrina. E o Figueirense reclama da posição do Serginho na bola passada pelo Juninho, hein? Olha a tabela aí, ó. Allan Kardec e Juninho. Ele dá o corte e vai rolar para o Serginho. Diz aí, Vilaron. Bom, eu tive a impressão que dois jogadores do Figueirense ainda estavam à frente do Serginho. O goleiro, e confesso que eu não consigo identificar qual foi o zagueiro que caiu ali, Jota. Entendi como lança o normal.